Hoje visitamos o centro da estrela Meneltharma, o Pilar do Céu. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre a Grande Montanha no centro de Númenor, Meneltharma. Antes de começarmos, lembre-se, já deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, ative notificações, se torne um membro hoje mesmo e manda um comentário aí, manda um emio. Vamos começar então do jeito clássico pela etimologia. Meneltharma é uma palavra em quenya e significa literalmente Pillar of Heaven, em português Pilar do Céu. É composta por Menel, ou Céus, firmamento, ou Céu, mais Tharma, que quer dizer Pilar. Curiosamente, ela era chamada apenas de Montanha de Ilúvatar, na primeira versão da Queda de Númenor. Tolkien, porém, considerou outros nomes durante sua concepção. Nos Notion Club Papers, história escrita nos anos 40, suas primeiras versões surgiram, como Menelmin, ou Menelmindo, ou Meneltiula. A esse ponto, seu nome também aparece no idioma adunaico, como Meneltubal e Meneltaric. Em revisões do Akalabeth feitas nos anos 50, o nome começou a aparecer como Menelmindon, até que foi revisada para sua forma final de Meneltarma. Apesar dessas evidências etimológicas estarem espalhadas por alguns volumes de A História da Terra-Média, Christopher Tolkien as reúne em Os Povos da Terra-Média, no capítulo A História do Akalabeth, caso queiram conferir. A Meneltarma, como sabemos, estava localizada no centro da ilha de Númenor, sendo a maior montanha da ilha. E vale um pequeno destaque, no teaser de Os Anéis de Poder, o que vemos ao fundo logo na primeira cena, provavelmente é a própria Meneltarma, já que sabemos que é Númenor que aqui aparece. Legal, não? Repare que o topo é bastante plano, o que mostra atenção a detalhe, hein? Ela era tratada e chamada como a Montanha Sagrada, sendo um local dedicado a Eru e de acesso bastante restrito. Uma das obrigações impostas a todos que fossem visitá-la era de manter absoluto silêncio durante toda a caminhada a seu topo, que era uma tradição muito respeitada nas procissões. Apenas ao rei era reservada a permissão de orar e prestar agradecimentos a Eru Ilúvatar. Durante as celebrações do Eru Kierme, no início da primavera, o Eru Laitale, no meio do verão, e o Eru Hantale, no final do outono. Nenhum animal, nem pássaros eram vistos pela montanha, salvo pelas águias de Manwë, que podiam ser vistas circulando em seu topo. As águias naquele tempo eram vistas como guardiãs não somente da montanha, como de toda a terra de Númenor. Falando de sua geografia, sabemos que ela era o maior monte de toda a ilha, localizado nas terras do rei de Arandor. Curiosamente, Tolkien não descreveu suas medidas em nenhum local que conhecemos. Descendo até sua base, ela se dividia gentilmente em cinco grandes raízes, que corriam na direção dos cinco promontórios de Númenor, e eram chamadas Tarmasundar, ou Raízes do Pilar, e eram terras elevadas com alguma vegetação rasteira. Nas raízes do sul ficava Noirinan, o vale das tumbas dos reis e rainhas de Númenor, algo que em muito se assemelha ao vale dos reis no Egito, em nosso mundo primário. Inclusive, muito da cultura Númenoriana é bastante faraônica, podemos dizer. Diferente de sua base, à medida que se acendia, a montanha tomava uma geografia bastante vertical e dificilmente seu topo podia ser alcançado. Mais tarde, os reis construíram uma via que circulava o topo do monte, começando do seu lado sul e circulando até alcançar o cume pelo norte. Surpreendentemente, o cume da montanha era bastante plano, e capaz de receber uma quantidade razoável de pessoas durante as cerimônias religiosas. Apesar disso, nenhuma estrutura fixa foi levantada ali, que acabou se tornando um santuário de Eru Elúvatar, e qualquer cerimônia acontecia ao ar livre. O que se dizia, como se lê no Silmarillion, é que do topo da Meneltarma, aqueles de visão longa poderiam ver um relance de Tol Eresséa no oeste, em Aman. E seu topo presenciou até a queda de Númenor, como está relatada no Acalabeth. É dito que durante esse processo, fumaça saiu do Meneltarma, quando Ar-Farazón começou a montar seu armamento para ir até Aman. Quando a ilha estava sendo engolida pelas águas, assim está escrito. Então, subitamente, o fogo rebentou do Meneltarma, e veio um vento poderoso e um tumulto da terra. E o céu revirou, e as colinas deslizaram, e Númenor afundou no mar, com todas as suas crianças e as suas esposas, e as suas donzelas e as suas soberbas damas, E todos os seus jardins e seus salões, e suas torres, suas tumbas e suas riquezas, e suas joias e suas tapeçarias, e suas coisas pintadas e entalhadas, e seu riso e sua alegria, e sua música, sua sabedoria e seu conhecimento. Tudo desapareceu para sempre. E, por último de tudo, a onda que subia verde e fria, e com um penacho de espuma, escalando a terra, tomou em seu seio Tar-Miriel, a rainha mais bela do que prata, ou marfim, ou pérolas. Tarde demais, ela tentou ascender aos caminhos íngremes do Meneltarma até o lugar santo, pois as águas a alcançaram, e seu grito se perdeu no rugir do vento. Posteriormente, entre os exilados na Terra-média dizia-se que O cume do Meneltarma, o Pilar do Céu, não tinha sido afundado para sempre. Mas se ergueira de novo acima das ondas, uma ilha solitária perdida nas grandes águas, pois tinha sido um lugar consagrado e mesmo nos dias de Sauron ninguém o profanara. E alguns havia, da semente de Earendil, que mais tarde o buscaram porque se dizia, entre os mestres do saber, que os homens de visão aguçada de outrora podiam ver do Meneltarma um vislumbre da terra sem morte. Assim, foi que grandes marinheiros entre eles ainda vasculhavam os mares vazios, esperando chegar à ilha do Meneltarma e ali ter uma visão das coisas que existiram. Mas não a encontraram. Isso é deveras questionável exatamente pelo primeiro trecho lido aqui. Fogo rebentou do Meneltarma. Aparenta se tratar de uma erupção vulcânica, algo que destruiria completamente qualquer topo que a montanha tivesse. E a Tarmírio, que deveria ser a rainha governante, não fosse seu reinado usurpado por Farazond, sucumbiu junto com a montanha, engolida pelas águas. Em todos os seus textos, Tolkien nunca confirmou se ela realmente permanece acima das águas. E sua existência permanece atrelada na crença do aventureiro. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a grande ilha de Númenor. Infelizmente perdida para as águas. Se ainda não fez, já deixe seu like, comente, se inscreva, ative notificações. Se torne um membro hoje mesmo, tem muito conteúdo exclusivo para você lá. E não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. Eu vou ficando então por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.